Música Brunoso, um empresário do Pará, de 54 anos, tinha uma ideia na cabeça. Participar de um movimento extremo político e causar o maior tumulto possível. Ele trouxe dinamite e estava carregando um arsenal. Os policiais civis fizeram a detenção desse elemento e toda essa história. Você acompanha agora. Música Brunoso, tudo começou na manhã do dia 24, véspera de Natal, no aeroporto internacional aqui de Brasília. Os policiais civis foram acionados porque foi encontrado próximo a um caminhão-tanque de combustível de aviação, um objeto que se parecia bastante com um explosivo. Os policiais civis foram até o local, verificaram a situação e confirmaram que era um explosivo, inclusive montado com um detonador. Imediatamente evacuaram toda a área em volta de onde estava o explosivo e acionaram o esquadrão antibombas, a polícia militar, o corpo de bombeiros para poder prestar o apoio de isolamento. Durante toda a movimentação, durante todo esse trabalho para neutralizar o dispositivo que foi feito pela polícia militar, pelo BOP, os investigadores começaram a receber informações de quem seria o possível responsável por deixar esse objeto, esse explosivo naquele local. Com base nessas informações, os agentes da décima delegacia de polícia chegaram à identificação desse empresário de 54 anos que veio do Pará e estava num apartamento alugado no sudoeste. Quando os policiais fizeram a abordagem desse elemento, os policiais encontraram no carro dele várias munições e também armas de fogo. Na casa dele estava todo o arsenal que ele trouxe do Pará de carro para cá. Um fuzil, duas escopetas, duas pistolas, dois revólvers e várias munições, quase 5 mil munições apreendidas pelos policiais civis. O indivíduo disse que veio com o intuito de participar dos movimentos políticos extremistas e que ele queria causar o terror, de alguma forma, já que é isso que ele acredita. Se esse material adentrasse no aeroporto de Brasília, próximo a um avião com 200 pessoas, seria uma tragédia. E ele confessou que realmente tinha a intenção de fazer um crime lá no aeroporto, que seria destruir um poste, alguma coisa nesse sentido, para causar o caos. E o objetivo dele era chamar a atenção justamente para o movimento que eles estão empenhados. Ele é morador do Pará e veio justamente para participar das manifestações lá no QG, que assim eles intitulam. E ele faz parte desse movimento de apoio ao atual presidente e estão imbuídos nessa missão, segundo eles, uma missão ideológica, mas que saiu do controle. E as autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências, iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito, principalmente com ameaças e principalmente agora com bombas, que isso é uma coisa que nunca existiu em Brasília. E nós não iremos permitir isso a nenhum tipo de manifestação que possa causar mal às pessoas ao patrimônio público. Os policiais apreenderam esse armamento e, segundo o doutor Robson, todas as armas, todas as munições pertencem a ele. Só que ele só tem autorização para andar com esse armamento no Pará, onde ele é empresário. Já que ele colocou todos no carro e veio para Brasília, ele foi enquadrado, inclusive, no porte e na posse de armamento de arma, munições e também artefato explosivo, além de atos antidemocráticos. O empresário disse que estava aí para matar ou morrer e que acreditava que o máximo que ele pudesse fazer, ele iria fazer pela causa. Graças à ação dos policiais civis, à investigação em tempo recorde, eles conseguiram identificar e prender esse elemento. Vale ressaltar que ele trouxe o armamento, mas os explosivos foram enviados depois, também, da região do Pará para ele, quando ele já estava aqui em Brasília. São explosivos utilizados em garimpo e pedreiras, onde é a empresa dele. Agora, os policiais continuam as investigações para identificar quem estava dando apoio para ele e como que vai ficar toda a situação. Ele aguarda preso. Os policiais civis, mesmo às vésperas do Natal, poucos minutos do Natal, mostram, dão uma resposta a toda a população, não só de Brasília, mas do Brasil, como que a polícia trabalha rápido para identificar e prender indivíduos que colocam a vida de cidadãos de bem em risco. Def alerta, jornalismo que sempre vai certo.